Item 4, processo 48.500, 576-2014-76. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento IJUI, limitada, com vigência a partir de 30 de junho de 2014. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. O contrato de permissão nº 36, barra 2010, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento IJUI, limitada, Série Luz, definiu 30 de junho de 2014 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias de distribuição de energia elétrica, em 5 de março de 2013, submodo 8.1 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE, e considerando-se as alterações metodológicas estabelecidas em 11 de junho de 2013, deu-se início ao processo de revisão tarifária da Série Luz. Em 5 de março de 2014, o processo foi distribuído. Por meio do ofício circular nº 4, 2014, a SRE e a SFF solicitaram informações da Série Luz para subsidiar o cálculo de sua revisão tarifária, notadamente referente aos ativos de distribuição, à extensão de rede e o número de consumidores. Depósito das informações recebidas da Série Luz e dos dados fornecidos pela SRE, a SRE emitiu a nota técnica 137 de educa de 2014, de 15 de abril de 2014, que detalha a proposta de revisão tarifária da permissionária a ser submetida à audiência pública. É o relatório. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão, o que se dá por meio do ajuste das tarifas homologadas no último movimento tarifário, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. Nesse sentido, a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A e parcela B, conforme detalhado mais adiante. De acordo com a nota técnica 137 de 14, a SRE, a proposta de reposicionamento tarifário com componentes financeiros é de menos 14,64%. Conforme a proposta, os custos da parcela A representam 39,08% da receita econômica da permissionária, o aumento desses custos responde por 7,76%, do total de menos 14,64%, que compõe o índice de reposicionamento tarifário com financeiros da Série 2, uma vez que houve queda da parcela B e dos componentes financeiros. Dentre os custos que acompanham a parcela A, destaca-se a variação do transporte de energia, correspondendo a um efeito tarifário médio de 4,94% na composição do IRT de 2014. Tal efeito decorre da mudança de metodologia do cálculo dos descontos a que as cooperativas de distribuição de energia têm direito. Metodologia extra estabelecida no submódulo 8,1 do PRORETE. Cabe destacar que, no tocante à demanda, também foram estabelecidas novas tarifas de ponto e fora ponto, sendo que até o presente processo tarifário, tal custo sempre havia sido precificado por uma única tarifa. O desconto é definido a partir da aplicação das tarifas da principal concessionária supridora ao mercado da permissionária, permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. A despesa com transporte de energia da permissionária receberá até 70% do desconto, de forma que a receita requerida da permissionária convija para o patamar equivalente a 110% da receita de referência de comparação. A aplicação de tal metodologia para a série Luz resultou em um desconto sobre a TUSE a ser paga pela permissionária a favor da supridora RGE de 0%. Como o percentual de desconto calculado é inferior ao que se tinha nas tarifas de suprimento estabelecidas no momento da regularização da permissionária, o resultado é um aumento do custo de transporte de energia, razão pela qual a variação dos custos de transporte impactou significativamente nesse processo de revisão. No que tange as tarifas de energia, em conformidade com a resolução 206 de 2005 e com o submodo 8,1 do PRORETE, a avaloração do custo de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento, definindo o processo tarifário da RGE, através do RTE de 2013, sobre o qual se aplicou os índices de desconto definidos no processo de regularização, o qual deverá ser preservado até o segundo ciclo da revisão tarifária. O limite de perda regulatória, admissível, é um valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária, obtido com base no histórico das perdas de energia verificadas e na avaliação das perdas de energia da permissionária. A avaliação das perdas de energia pode ser realizada através da aplicação de um procedimento simplificado, utilizando-se os valores de referência de perda somadas às perdas do sistema de alta tensão ou através da aplicação da metodologia de cálculo das perdas de distribuição, conforme se abençoe no módulo 7 dos procedimentos do PRODIST. As perdas globais da série Lourdes, de 7,16%, foram definidas a partir do valor de referência das perdas regulatórias para o período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, tendo em vista que esse valor é menor que o mínimo montante histórico de perdas na distribuição enviada pela permissionária para o sistema de acompanhamento de informações no mercado, o SAMP. A parcela B corresponde aos custos relativos à atividade de distribuição da energia elétrica. Tratam-se basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados, obedecendo a metodologia do PRORETO, conforme a resolução 537. A parcela B calculada na proposta resultou em R$ 17.171.969,57, cujos componentes estão detalhados na tabela 1. Tal valor, frente à parcela B do último movimento tarifário, implica em menos 29,40% de redução. Como a parcela B anterior foi resultante do método simplificado do sistema de informação no mercado das cooperativas de educação rural, as variações nos componentes da parcela B não são passíveis de cooperação. Ao IRT econômico, foram adicionados e subtraídos os componentes financeiros devidos, num total de menos 0,56%, referente à neutralidade da parcela A, resultando em um percentual final de menos 14,64% para o relacionamento tarifário da Série Luz. Quanto ao fator X, nesse período, o ciclo de variações, de revisões, são definidos no momento da revisão tarifária, o componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição e do componente de trajetória de eficiência dos custos operacionais. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de distribuidora. Na revisão tarifária da Série Luz, o valor do componente PD é de 1,15%. O componente T do fator X tem por objetivo estabelecer uma trajetória da definição da parcela B. Quando a variação da parcela B da revisão, em relação à parcela B do último processo tarifário, superar mais ou menos 30%, aplico nesse limite, e o restante da variação é considerado por meio do componente T limitado a mais ou menos 4%. O valor do componente T a ser considerado no plano de processo tarifário é de 0%. Dessa forma, a proposta do fator X a ser considerado no reajuste tarifário da Série Luz é de 1,15%. A tabela 2 demonstra a proposta de revisão tarifária da Série Luz, contemplando os valores de cada um dos ídolos da receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente do reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida da revisão que define as tarefas de referência entre julho de 2014 e junho de 2015. Conforme apresentado, o reposicionamento tarifário econômico resultará em 14,08%, advindo da variação da parcela A de 30,07% e da parcela B de menos 29,41%. Somado aos componentes financeiros de menos 0,56%, o reposicionamento passará a ser de menos 14,64%. O gráfico 1 mostra as variações da parcela B entre os processos tarifários, o reajuste tarifário de 2013, o de 2014 e o resultado da revisão em 2014. O gráfico 2 demonstra a proporção observada entre a parcela A e a parcela B na receita requerida no reajuste tarifário de 2013 e na revisão tarifária. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.000576-2014-276, voto pela abertura da audiência pública no período de 24 de abril de 2014 a 24 de maio de 2014, por intercâmbio documental com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de distribuição de energia, ser e luz, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014, bem como para o estabelecimento de parâmetros de perdas para o período de 2014 a 2016. É o voto. Tem discussão. E aqui também, talvez aqui no item 24 e 25, está correto aqui porque compara a variação na parcela A e a variação na parcela B. Mas talvez aqui fosse interessante ter uma outra coluna para fazer essa comparação em relação ao valor total. porque senão o item 25 fica também confuso, que dá 14,08, está correto, somado aos 0,56, ambos negativos, dá os 14,64. Só quando diz que esse efeito de menos 14,08 é divino de uma variação da parcela A de 30,07 e da parcela B de 29,41, claro, mas essa comparação é em relação a cada uma das parcelas. Exatamente. Já o 0,56 é em relação ao todo. E o 14,08 também, que é a revisão tarifária e o econômico. Então, só para ficar, conseguir compor esse 14,08, que eu acho que era o sentido aqui, que ele é o líquido entre o que pesa a parcela A, mas em relação ao todo, e o que pesa a parcela B também em relação ao todo. Talvez aqui colocasse a variação como está, na tabela 2, que é a variação de um ano para outro, de cada uma das parcelas A e B, e talvez, na exemplo daquele quadro que a gente faz no reajuste, colocar quanto ele representa do reposicionamento total, que aí chega aos 14,064. Mas aí é uma sugestão só para ficar melhor demonstrado. Até porque vai para a audiência pública. Isso, para ficar melhor compreendido. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclamado que a D3D decidiu por abrir a audiência pública no período de 24 de 4 a 24 de 5 de 2014, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de distribuição de energia Siriluz, a vigorar a partir de 30 de 6 de 2014, em comum para o estabelecimento de parâmetros de perdas para o período de 2014 a 2016. Próximo.